Olha, tem um trecho do meu livro novo que chama Pare de ter medo de perder. Você já reparou que a maioria das pessoas que não tem grandes resultados, ela demora muito tempo para tomar uma decisão? E geralmente ela muda de decisão muito rapidamente? Pessoas de sucesso, elas tem uma característica diferente que elas não tem medo de perder e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu sou o Marco Lafico, empresário especializado em trabalhar com celebridades formadores de opinião, criando produtos e vendendo através da internet. Se você não fez isso, ainda se inscreve no canal do YouTube. Bom, parar de ter medo de perder tem a ver com mudar a sua mentalidade, tem a ver com você realmente tomar o controle da sua vida. Eu estou aqui em Bellagio, na Itália, e é muito maluco, porque se você falasse para mim há anos atrás que eu talvez estaria na Itália com o meu livro na mão falando com você, eu talvez não acreditaria porque a minha mente há anos atrás, ela era uma mente focada no negativo. Eu tinha mais preocupação em pagar contas, eu tinha mais preocupação em não perder do que efetivamente ganhar. Aí você fala assim, Marco, mas espera aí, todo mundo quer ganhar mais dinheiro, todo mundo quer talvez avançar, mas você ficaria espantado de como a maioria das pessoas sem perceber, ela foca talvez quase 100% do pensamento dela nesse medo. É o medo de eu não vou conseguir pagar, é o medo de eu não vou conseguir ir na viagem, é o medo de eu não vou conseguir fazer isso. E por incrível que pareça, quando você foca nesse medo de você não realizar as coisas, parece que você atrai situações que vão te deixar sempre nessa corda bamba. A forma que eu me sentia naquela época era assim, eu estava correndo atrás do rabo, eu ganhava um pouco de dinheiro, aí alguma coisa acontecia, eu tinha que pagar. Aí depois eu ganhava mais um pouco de dinheiro, aí sei lá, fiquei doente, tinha que pagar um negócio. E parecia que isso sempre acontecia, eu não conseguia entender por quê. Por mais que eu ganhasse mais. Foi só quando eu comecei a entender que minha mente estava focada mais em perder, que eu falei, opa, espera aí. E se eu começar todo dia a pensar, putz, eu sou milionário, eu mereço ter um estilo de vida diferenciado, eu vou ganhar muito dinheiro com o marketing digital, eu vou ajudar pessoas a como criarem um produto online. E aí quando eu comecei a focar nisso e literalmente fazer até autossugestões, eu vinha para um lugar, esse é um lugar incrível aqui na Itália, mas em qualquer cidade que eu estava, eu literalmente acordava, ia correr, e eu falava em voz alta e ainda falo, eu sou multimilionário, eu estou nos melhores lugares do mundo, eu tenho meus melhores amigos do mundo, inclusive o Renan Calpena, meu grande amigo, está me ajudando a fazer esse vídeo e está aqui no livro também, a gente conversa muito sobre isso. e eu vou fazendo isso cada vez mais forte. E aí o que aconteceu foi, o dinheiro começou a vir, começou a vir em proporções maiores, mas não vinha aquele medo de talvez perder essa grana e também não vinha o medo de que algo ia acontecer e me tirar aquela grana. E aí é muito maluco, porque problemas vão acontecer. E eu entendi que eu tinha que trabalhar forte em mim, porque se eu tivesse muitas habilidades, ia ser muito difícil que um problema me tirasse do sério ou me tirasse o financeiro, porque literalmente quem pensa enriquece. Então todas essas filosofias, eu falo muito disso no livro, e se você não baixou, no link da descrição desse vídeo você consegue baixar os cinco primeiros textos, foi o que realmente fez a minha vida na magnada completamente diferente. E é realmente acreditar. E você merece, na verdade, você que está assistindo isso, talvez para você ir para a Itália ou ir para qualquer país que você queira, pode ser um sonho muito distante. Mas isso talvez é só uma mudança, uma chavinha na tua cabeça. Você talvez se importa demais com a opinião das outras pessoas, e é por isso que você tem medo de perder. Quando você não tem medo de perder, você é um jogador que nunca vai ter como fracassar. Porque você está em uma jornada que... Você não tem como fracassar. Porque você nunca vai parar de jogar. Você vai jogar até der certo. Você vai jogar até conseguir o teu sonho. E aí essa pequena mudança de mentalidade mudou tudo para mim. Então, se você ainda não fez isso, se inscreve no meu canal do YouTube, me escreve no que você mais gostou desse vídeo, e óbvio, compartilha esse vídeo com alguém, que eu tenho certeza que essa pequena sacada vai mudar completamente o teu mindset. Para melhor.